O meu nome é Flávio Ferreira, tenho 18 anos e nasci no Porto, em Portugal. Desde pequeno que joguei futebol, desde os 5, 6 anos, não era mau jogador, não era brilhante, mas sempre tive um gosto especial pelas habilidades que eu, Cristiano, Ronaldinho a fazer e foi algo que sempre me fascinou. Mas a ocupação principal, como sempre foi o futebol, nunca achei que fosse algo que eu pudesse praticar. Há os 15 anos, cheguei a um ponto em que tive que decidir entre o freestyle e o futebol. Obviamente que o freestyle me apaixonava muito mais do que o futebol em si, mas eu sempre tinha que jogar futebol e já não sabia o que era viver sem jogar futebol, mas foi, principalmente, das decisões mais difíceis da minha vida, mas não estou arrependido com o que escolhi. E penso que fiz a escolha correta, foi o melhor para mim, porque o futebol estava-me a desgastar física, psicologicamente. Contudo, o futebol, de certa forma, eu não sei como, inexplicávelmente, ajudou-me imenso. É um desporto que eu praticava, como o próprio nome diz, de uma forma livre e com os meus próprios métodos. Eu sou o meu próprio treinador no freestyle. O início da carreira, digamos, no freestyle, deu-se por 2011. Deu a sorte de apanhar o campeonato nacional de freestyle, na altura da Red Bull, que me inscrevi e consegui ir à final nacional, onde me dei quando estava entre os melhores 16 festeados do país, muito novo, sem experiência, nunca havia atuado em público. Portanto, a primeira vez que eu atuei em público foi em frente às câmaras da Red Bull, numa final nacional. Portanto, a pressão estava altíssima, mas colou bem e infelizmente perdi na primeira ronda. Mas não fiquei triste, obviamente não, foi a primeira vez que eu o participei, só tenho a ficar contente. Perdi contra o Kiko, que na altura era muito, muito forte e contra a experiência dele, eu não conseguia fazer nada. E pronto, apesar de não ter feito muito má figura, mas não foi nada brilhante, mas foi bom para mim. Acho que muito parte do treinador de freestyle, que é um desporto muito psicológico também. Olhares para o que fizeste e reconheces, estudares e aprenderes, é fundamental, pois só vais aprender mesmo com os todos e erros. Após o Red Bull Street Style em 2012, numa demonstração de freestyle na minha escola, tive a companhia da atleta da Silva, que eu tinha conhecido no Red Bull Street Style e antes, mesmo dessa própria competição, eu já a conhecia. Já tinha ouvido falar dela e atuámos juntos. Depois dessa mesma atuação, começámos a treinar juntos porque descobri que ela era relativamente perto do sítio onde eu morava. E começámos a treinar juntos até que chegou o dia que tivemos a ideia de nos juntarmos com uma equipa. Foi uma das pessoas que mais me marcou no freestyle. A forma como nós nos entendíamos, como nós víamos do freestyle, tinha imensas semelhanças. E é uma das pessoas da qual eu não quero perder o contacto, independentemente do sítio onde eu esteja. Muito do freestyle que eu sou hoje, devo a ela. Em março, graças ao Rafael Couto, tive a oportunidade de trabalhar para Adidas e para a UEFA, juntamente com o Daniel Denenhy, vice-campeão mundial, na final da Liga dos Campeões em Lisboa. E a final da Liga dos Campeões em Lisboa. Entrevá-se para o Brasil. E a final da Liga dos Campeões em Lisboa. E a final da Liga dos Campeões em Lisboa. Bem, não sozinho, mas sozinho, sem meus pais. E eu me mudou para a Inglaterra, porque eles pensavam que seria um futuro melhor para mim e minha irmãs em Inglaterra, e não em Portugal. Infelizmente, desde Portugal sendo meu país-o, foi meio triste para morrer no lugar onde eu nasci. Minha irmãs fizeram a melhor coisa para morrer em Inglaterra. É um país melhor para o presente, para o passado e para o futuro. É muito difícil encontrar um trabalho e construir a vida em Portugal. Inglaterra não é só um bom lugar para viver, mas um bom país também. Porque o nível aqui é incrível. Não é só para o meu futuro profissional, mas para o meu futuro. Eu acho que seria melhor em Inglaterra. Então, é o que eu estou esperando. E é o que eu vou trabalhar para. Neste momento, eu não vejo minha vida sem o freestyle. É só que se tornou parte de mim, parte do que eu sou, parte do que eu sou, e provavelmente parte do que eu vou ser. Então... Eu acho que o freestyle agora significa, realmente, a vida. É o que eu vivo para. É algo que, desde o primeiro tempo que eu toquei a bola, desde que eu era criança, até o último treino que eu vou ter quando eu retire. Foi o melhor jornal da minha vida. Quando eu respiro, quando eu sonho, quando eu ouço, quando eu vejo. É realmente uma passão que eu tenho. O que realmente importa no freestyle para mim é o que eu aprendi mais sobre mim. Eu não sabia muito, honestamente, sobre mim. E com o freestyle, em alguma forma, eu realmente descobriu myself e eu realmente conheço mais sobre mim agora, porque do freestyle. Que não matava Kenneth? Eu nem percebi a bola,